Seja muito bem-vindo ao canal NexGames e se você está assistindo a esse vídeo é porque você curtiu o conteúdo ou gosta de games. Então não esquece de deixar aquele like para ajudar na divulgação e se inscrever no canal. Caso você já for inscrito, ative o sino para a notificação e fique por dentro dos lançamentos aqui do canal. Não esquece também de acessar a descrição dos vídeos. Nela você encontra a descrição do game jogado, como também as páginas de divulgação do canal e inclusive o nosso site oficial, onde você encontra informações gerais, detonados, vídeos exclusivos e ainda pode entrar em contato comigo por lá. Então não esquece de deixar aquele like e a gente se vê. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Nyx e você está no canal NexGames. Galera, no episódio de hoje a gente vai continuar nosso gameplay aqui de Dragon Age Origin. Lembrando que a gente está aí em Dennerin, nos portões da cidade. A cidade foi invadida pelos Proles das Trevas ou os Dark Spawn. A gente está aqui invadindo o complexo da cidade e a gente vai aí salvar os nossos amigos. Todos os nossos times, ou melhor, todos os nossos integrantes estão aqui para nos ajudar. Menos a Morrigan. A Morrigan acabou tendo uma discussão com o nosso personagem principal e acabou partindo, revelando também o que ela realmente veio fazer aqui. Que foi tentar ter um filho de nosso protagonista, cujo o sangue está contaminado aí pelo Dark Spawn. Ela queria fazer tipo uma criança aberração, né? Então galera, a partir de agora a gente vai continuar nossa aventura aqui, seguindo aqui a batalha contra os Dark Spawn, que são os Proles das Trevas, tá? A gente vai controlar basicamente somente o nosso personagem e o resto da galera aí vai estar automática. Então, vambora! Aqui eu acredito que vai ser só uma porradinha em cada inimigo, tá? Eles estão aí com a vida bem reduzida. Os nossos personagens aí estão equipados e só a Liliana que está... A Liliana está com a armadura bem fraca. Mas a gente vai tentar dar um jeito aí, protegendo ela, tá? Vamos lá. Muito bem, a gente está avançando bem por enquanto. A galera está aí lutando bem, eu vou matar o máximo que eu puder aqui. A gente vai ajudar os nossos soldados aí, ó. É bem ruim aqui o esquema de Target, porque você aperta para atacar e ele não ataca não, ó. A única coisa da ruim é isso. Você aperta, ele demora, aperta ou não vai. Fora isso, olha só. Já cliquei no cara. O cara foi embora e o meu personagem já tinha que correr junto, ó. Mas não corre. Não, o soldado morreu porque o jogo é bugado. Nós temos que ganhar a vantagem. Vamos lá. Os prólises das trevas vão cair aqui. Eles não vão conseguir passar. Apesar de Dennery já estar aí, bem destruída, né? O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou botar o arco e a gente vai de arco. Como é uma lambada em cada um, a gente vai de arco. Beleza, basicamente aqui já acabou. Agora a gente vai entrar, então, na cidade de Dennery. Vamos seguir nossos amigos lá, ó. O rio está até vermelho de sangue, olha só. Agora que a seta apareceu ali, ó. Será que é aqui ou é lá que a gente tem que ir? Ah, é lá no meio. Vamos voltar pra lá, então. Deve ter que conversar com alguém aqui. O rio está funcionando. O rio está funcionando. O rio está funcionando. Alistair, no mais que dois outros com você para a cidade. Ninguém que você não tem com você pode permanecer aqui para evitar mais Darkspawn de entrar em Denerim em nossos tares. Vamos precisar de chegar a high point na cidade. Eu acho que a topa for Dracon vai funcionar. A topa? Você quer dar o atenção de dragão? Nós temos pequeno escolhimento, mas eu vou te dizer que as soon as nós engajamos o Beast, ele vai chamar todos os generais para ajudar ele. Eu posso sentir dois generais em Denerim. Você pode desejar eles antes de ir para Dracon. Eu tenho certeza que se nós esses generais, isso iria deixar os carros de Darkspawn em cidade de fazer muito mal. Eles também podem perder recursos tentando encontrar eles. A decisão é para você. Ninguém de eles estão perto de Fort Dracon agora, mas há muito Darkspawn aqui para te dizer mais. Há já várias unidades dos nossos alianos dentro da cidade até agora. Eles podem ser capazes de vir à sua assistência se você lhes chamar. Mas a sua força será limitada. Agora, quem você deseja levar com você para a cidade? Certo. Ninguém mais vai precisar de ficar aqui e ajudar em manter mais Darkspawn de virem nas portas atrás de nós. Quem vai lê-los? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que você está fazendo? A CIDADE NO BRASIL 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 You say that like I might want to fight the Archdemon. Are you mad? In truth, for the chance to be by your side, I would storm the Dark City itself. Never doubt it. Cruel to the end. Very good, guys. We're ready and now it's time. Alistar, Shaylee and Winnie. And who will protect the city? Leliana, Agren, Stain, Coragem and Zevran. Now it's time. Let's take our protections. We're ready to go to the city, and we're ready to go to the city, and as you can see, we're going to go to the blue sky. We're ready to go to the city, and we're ready to go to the city. Oh, vamos fazer algo divertido. Então a gente tem dois aqui, o Gueto e também o Distrito do Mercado. A gente vai pra cá primeiro. Provavelmente aqui estão os soldados do Arquidemônio. A gente não pegou nenhuma batalha aí pelo caminho. É só avançar, galera. Vamos lá. Gueto élfico. Tem aliados aqui. Você, é você. O Maker certinho te deu o dono de bom tempo, não é? Há um grande grupo de Darkspawn chegando e as portas não vão durar. Nós precisamos de sua ajuda. Beleza, foge aí que eu dou um jeito. Vamos lá. Vamos defender o Gueto agora. Colhedor de Exército Isso permite selecionar os exércitos a serem preparados em áreas específicas. Cada exército é representado por um ícone e um número que mostra quantos combatentes estão incluídos no exército. Cada exército pode ser preparado apenas uma vez e apenas um único exército pode ser ativado em uma área. Quando o exército tiver sido derrotado em uma área, você será capaz de preparar outro exército. Beleza, galera. Vamos botar aqui a galera do Penhasco Vermelho. Antes disso... Eu vou trazer a galera pra trás. Eu vou trazer a galera pra trás. Beleza, vamos lá. É só atacar agora. Eu vou tentar matar os outros caras e deixar o Mago com eles ali. Porque tem muitos soldados, olha só. Winnie, ao invés de usar isso, cura a gente. Caraca, eu morri com a vida cheia. Você viu isso? O que você acha que você não vai trazer o Almir? Caraca, eu morri com a vida cheia. Você viu isso? Parece até brincadeira. O que é isso? 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 O que é isso?